Tem quatro processos 48.500, 237.2013-17 e 19.45.2013-67. Resultado da terceira revisão tarifária periódica da Light Serviços de Eletricidade SA, a vigorar a partir de 7 de novembro de 2013, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC dos conjuntos da referência concessionária para o período de 2014 a 2018, consolidados após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública número 89 de 2013. Diretor relator, doutor Edivaldo Santana, informe que há pedido de sustentação oral. A versão do voto está na pasta atualizações. Começo no item 4. Em 6 de 8 de 2013, a diretoria decidiu abrir a audiência pública 89 com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária e o limite de DEC e FEC. O período de contribuições se estendeu até 19 de novembro de 2013. As contribuições foram avaliadas quando pertinentes incorporadas a nota técnica 484 da SRE, do ponto de vista da revisão tarifária, e a nota técnica 227 da SRD, que diz respeito aos indicadores de continuidade. É o relatório. Então, existem dois pedidos de sustentação oral, de forma que inicio convidando o presidente da Light Serviço de Eletricidade S.A., o doutor Paulo Roberto Ribeiro. Senhor diretor-geral, doutor Romero Rufino, diretor Zanel, Edivaldo Santana, diretor e relatório de relator do processo da Light, doutor Ander Peptoni, doutor José Jurosa. Eu queria, nesse momento, fazer comentário sobre três assuntos que nós entendemos que são da maior importância nesse processo de revisão da Light. O primeiro deles é com relação à base de remuneração. A Light investiu, nos últimos cinco anos, cerca de 2 bilhões e 700 milhões de reais. E, ainda que as interações tenham sido muito boas ao longo desse processo com a agência, nós fomos também, sofremos aglosas significativas, que excluíram, evidentemente, parte desses investimentos da base remuneratória. Quer dizer, parte dos investimentos da base incremental, ela sofreu glóseas. O aprendizado disso é que nós estamos criando dentro da Light um grupo específico a partir deste novo ciclo, onde nós vamos trabalhar focando exaustivamente toda a itemização, a unitização dos ativos e os procedimentos de mobilização desses ativos para que, na próxima rodada da revisão tarifária, no próximo ciclo, a gente tenha um sucesso melhor do que tivemos com relação ao nosso trabalho. O segundo ponto é com relação ao custo do despacho das térmicas. É, digamos assim, uma preocupação muito grande, até pela experiência vivenciada no início deste ano, compartilhada com o governo, com a própria ANEL. Infelizmente, tivemos uma solução endereçada pelo próprio governo, com o apoio da ANEL, mas a preocupação já é também para o próximo ano, esse final de ano, o próximo ano, onde nós já temos, no processo de revisão tarifária da Light, um valor de PLD que está diferente, menor, do que é o valor do último PMO. Do que se trata a nossa preocupação? Quer dizer, em havendo, digamos assim, uma situação similar à que ocorreu no último, neste ano, início deste ano, isso para a Light é muito ruim, porque nós vamos ter um comprometimento da capacidade de geração de caixa, do EBITDA da empresa muito grande, à medida em que o distanciamento entre o custo real e aquilo que está na tarifa vai onerar financeiramente a empresa no primeiro momento. Eu digo isso, e digo muito ruim para a Light, porque a Light tem hoje uma agenda de eventos bastante significativa no Rio de Janeiro. Nós temos, como todo o país, uma Copa do Mundo no próximo ano, mas dois anos seguintes, uma Olimpíada, e que está exigindo da Light investimentos, ou antecipação de investimentos muito grandes. Então, o comprometimento da capacidade de geração de caixa da empresa está fortemente associado a essa agenda de eventos. Então, qualquer variação significativa no contexto financeiro da empresa traz realmente um desequilíbrio bastante significativo. E, por fim, a questão das perdas, que é uma questão que mereceu uma discussão enorme ao longo deste ano com a nossa agência, com a Agência Nacional. Tivemos aí uma acessibilidade enorme, a ponto da diretoria da ANEL constituir uma comissão especial e verificar em loco a realidade da situação das perdas das áreas de risco da Light. O próprio diretor relator esteve presente, visitou. O nosso atual diretor, José Jurosa, foi o coordenador dessa comissão, esteve lá também e pôde verificar as especificidades, as particularidades da área de concessão da Light. Nós temos hoje aproximadamente 40% das perdas localizadas numa área em que estão 70% dos consumidores da Light. A Light tem 4 milhões de consumidores e essas áreas que concentram a maior quantidade de perdas está representada por 2,8 milhões. Não que os 2,8 milhões roubem, mas é a área de 2,8 milhões de consumidores onde há a maior concentração de perdas. No último ciclo nós investimos algo em torno de 1 bilhão de reais. A Light já está no seu planejamento dos próximos 5 anos com compromisso de investir 1 bilhão 250 milhões de reais, ou seja, 250 milhões de reais ano. Dentro desse programa de investimento, nós vamos colocar 1 milhão de medidores nos próximos 5 anos, cerca de 250 mil medidores ano, dentro do contexto do Smart Grid, quer dizer, o medidor inteligente. Esse trabalho, ele só é possível pela política de segurança pública estabelecida no Rio de Janeiro. Antes disso, não era possível. Os acessos às áreas de risco eram praticamente fechados. Não havia esse acesso. Então, graças à política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, está permitindo que a Light realmente agora possa atuar de frente, encarando de frente esse problema das perdas na sua área de concessão. Como diz o secretário de Segurança, nós temos hoje quase que uma cidade partida, em que questões de metros, você tem áreas que são totalmente normalizadas, que o conceito de cidadania prevalece, e tem áreas em que o comando está na mão de milicianos, traficantes e outros poderes paralelos ao governo público. Para os senhores terem uma ideia, e por que a Light sempre diz que a questão das perdas na sua área só se compara com ela mesma, o consumo médio da energia roubada dos consumidores que roubam energia no Rio de Janeiro é da ordem de 300 kWh. Eu não conheço no Brasil nenhuma área de perdas em que há um consumo médio per capita desse volume de 300 kWh. Então, é uma coisa muito séria. A Light criou, nos últimos 12 meses, um sistema de acompanhamento e combate às perdas, as chamadas APZ, chamadas áreas de perda zero, para simplificar o que significa isso. São pequenos grupos terceirizados que atuam em determinadas áreas no número limitado de consumidores e com toda a tecnologia colocada à disposição. O conceito da APZ é associar, alinhar a tecnologia à presença de equipes atuando fortemente somente naquelas áreas que são designadas. A APZ, para nós, hoje, não é mais um plano piloto. A APZ para a Light, hoje, dentro desse ambiente de alinhamento com a tecnologia, é realmente uma realidade. Nós já temos cerca de 300 mil consumidores dentro desse contexto e os resultados têm sido muito positivos. Eu queria dizer aos senhores que a Light, hoje, tem a plena crença, confiança, credibilidade e acredita muito no combate e na redução das perdas. Nós vamos, sim, nesse próximo ciclo, nesse ambiente das UPPs no Rio de Janeiro, com essa política de segurança pública do Estado, nós vamos enfrentar esse mal que atua na Light durante muitos anos. Eu lembro bem que, quando a Light foi privatizada em 1996, essas perdas eram bem menores que são hoje. A perda em relação à carga, na época, era carga fio, era da ordem de 16% e hoje nós estamos com a carga, se pegar ou baixa tensão é 45% e se pegar a carga fio está na faixa de 24%, 25%. Então, houve um crescimento, isso tem toda uma história, uma complexidade enorme dessa área. Eu sempre rebato quando costumo dizer, não, o problema das perdas da Light é uma questão de gestão, não é uma questão só de gestão, é uma questão muito maior e que envolve a área de risco. Eu tenho áreas em que a interrupção da energia provocada pelos próprios comandos das áreas das comunidades me impedem de restabelecer. Então, eu tenho comunidades que ficam, às vezes, 30, 40 horas sem energia porque eu não posso subir, não posso acessar e regularizar a situação. Então, a própria qualidade do atendimento da Light é muito prejudicada pelo ambiente das comunidades e pela questão das perdas, não só pela sobrecarga em determinadas áreas, onde eu tenho muito mais consumidores para um sistema que demanda melhor quantidade de consumidores, mas também pela dificuldade de restabelecimento da área de concessão. Então, eu encerro aqui dizendo o seguinte, a Light vai reduzir as perdas no próximo ciclo. Já há uma aprovação dos meus acionistas com relação ao investimento de 1 bilhão, 250 milhões de reais com a tecnologia do Smart Grid. Então, gente, podem confiar, porque nós vamos de fato reduzir as perdas. E, mais uma vez, aqui, o reconhecimento pelo trabalho da ANEL, que pela primeira vez foi as comunidades, esteve na nossa área de concessão e pôde verificar o que que diferencia as perdas da Light em relação às outras partes do nosso país. Muito obrigado. Na sequência, convido o doutor Hélder Souza, representante da Abrace. Bom dia a todos. Vou falar sobre dois temas apenas, perdas não técnicas e custos operacionais. Bom, em princípio, em relação à aplicação da metodologia, existem algumas inconsistências que nós encontramos. Quando, do cálculo da meta, o modelo B, ele estabelece uma perda de 8,20 para o benchmark, que é a COELSE. E, quando a gente avalia, a gente olha outras revisões tarifárias, como a da CEMIG e da CELP, por exemplo, que também tiveram a COELSE como benchmarking, a gente vê que foi utilizada uma perda da COELSE de 6,49. Ainda com relação à meta, é feita uma média entre o benchmarking e a perda real da LIGHT, e para a perda real da LIGHT, é utilizado o ano civil anterior, e segundo o ANEL, a perda da LIGHT foi de 51,93, só que em outras fontes indicam o valor de 46%, como o relatório de perdas técnicas, o próprio histórico da LIGHT, assim como o relatório de administração da distribuidora, que eu gostaria de destacar aqui o relatório de 2012, as perdas não técnicas ou furtos de energia somaram 45,4% sobre o faturamento do mercado de baixa tensão. Então, quando a gente altera esses itens no cálculo da meta, elas passariam da proposta da ANEL de 25,81 para 23,44. Bom, em relação à flexibilização das perdas, que foi o pleito da distribuidora, a gente entende que a piora das perdas da LIGHT está relacionada a fatores conjunturais relacionados ao acelerado crescimento de mercado do último ano e que o foco do problema das perdas deve se centrar na capacidade de gestão e responsabilidade das distribuidoras. E não deve ser uma metodologia, um regime de regulação por incentivos não deve ser do tipo tailor-made, ou seja, uma regulação sobre medida. Então, a gente vê no mundo lá fora que a regulação por benchmarking, por comparação, ela é eficiente e por isso que a Brace apoia a metodologia e ela foi amplamente discutida desde o segundo ciclo e a gente entende que as variáveis ambientais são suficientes para explicar as variáveis não gerenciais. E existem outras flexibilidades também na própria metodologia como a utilização de três modelos além do estabelecimento de uma média entre o benchmarking e a própria perda da distribuidora. Um contra-argumento que a gente pode levar em consideração com o benchmarking da Light é o desenvolvimento entre os dois estados do Rio de Janeiro e do Ceará onde fica a Coelce. A gente percebe que principalmente na questão do desenvolvimento na parte de renda o Rio de Janeiro é muito mais desenvolvido e apesar de não ser só esse o ponto ele também deve ser considerado esse argumento também deve ser considerado na hora de estabelecimento das perdas. Bom, então um outro ponto é que quando a gente vê uma meta de perdas que é demasiadamente branda nunca houve a cogitação para a revisão da metodologia em prol dos consumidores. Então a abraça é contra qualquer flexibilização de metodologia de perdas não técnicas e se a ANEL entender que deva flexibilizar as perdas não técnicas da Light nós também gostaríamos de solicitar que os custos operacionais fossem flexibilizados não só para a Light mas para outras distribuidoras também que já passaram pelo processo de revisão tarifária inclusive em 2012. Nos custos operacionais a gente vê diversas distorções como atualização dos custos pelo crescimento de mercado e pela inflação. A gente sabe que os custos não crescem na mesma proporção que o mercado e nem que a inflação. Existe também a subestimação o ganho de produtividade o ganho de produtividade da distribuição o ganho de escala da distribuição. Existe também essa flexibilização indiscriminada de 29% no parâmetro de eficiência a gente entende que deveria ser aplicada a eficiência máxima e uma margem de erro unilateral em prol das distribuidoras. Então do ponto de vista operacional a Light é uma empresa ineficiente e ela poderia ter tido um corte de custos operacionais para obter a eficiência máxima de 24% esse corte só que pelo contrário o que acontece é que a Anel dá um bônus para a distribuidora e ela passa a ter um custo maior do que o custo real dela ou seja para esse caso específico da Light assim como outros teria sido melhor do ponto de vista do consumidor que na tarifa fossem inseridos os custos reais da empresa ou seja uma tarifa pelo custo o que a gente não quer a gente entende que isso não é o melhor modelo é lógico e a regulação por incentivos deve sim estimular as melhores práticas era só isso que eu tinha para dizer muito obrigado procuradoria trata-se aqui de revisão tarifária da Light o fundamento legal está no artigo 29 inciso 5 da lei 8987 e a competência da Anel no artigo terceiro inciso 18 da lei 9427 matéria foi precedida de audiência pública como determina o artigo 4 parágrafo terceiro da lei da Anel a previsão contratual dessa revisão tarifária está no artigo está na cláusula sétima do contrato de concessão da distribuidora a minuta de resolução foi examinada pela procuradoria sobre aspectos de legalidade e a procuradoria entende que a matéria está então em condição de ser deliberada pela diretoria existe no voto alguns itens especiais sobre essa discussão da perda que talvez o aspecto mais relevante de todos mas de qualquer forma foi em função de uma reunião que tive com a BRAS há umas três semanas atrás por aí que fiz importantes mudanças na proposta da light e vamos ver depois que o grande questionamento não é se aplica ou não a metodologia se a metodologia pode ou deve ou não ser aplicada ao caso light mas vamos lá aí tem a começo no item 8 proposta de fator X a ser considerada no reajuste os próximos reajustes da light é de 1,22% apenas o componente PD o componente T igual a 0 e nos próximos reajustes em função da evolução do padrão de qualidade do DEC e o FEC entraria o componente Q proposta de revisão tarifária conduzirá a um efeito tarifário médio para os consumidores de 3,65% o reposicionamento tarifário calculado foi de 2,46% aí tem na última linha desse item 10 como os diversos componentes financeiros impactaram nesse valor 3,65% que é o efeito médio e a tabela 1 tem o impacto disso médio para o grupo de consumo negativo em aproximadamente 1% para os consumidores de alta tensão positivo 6,2% para os consumidores de baixa tensão que o reposicionamento tarifário tem como objetivo o reequilíbrio econômico da atividade distribuidor no caso específico como a receita requerida era menor do que a praticada foi necessário um reposicionamento positivo que tem uma tabela seguindo com os principais componentes que afetaram esta revisão que o destaque é novamente o custo da compra de energia com efeito de 8,89% neste reposicionamento que ele compõe a parcela A que foi menor em 5,02% porque os outros quase todos os outros componentes da parcela A tiveram participação negativa e a parcela B são os custos da distribuidora um valor negativo de 6,62% aí nas últimas linhas da tabela tem de que maneira os componentes financeiros influenciaram o item 14 já falei que o efeito de cada um deles da parcela A e da parcela B e aqui de maneira gráfica como cada um desses afetou o índice da maneira geral cargos setoriais negativos transmissão só um pouquinho positiva compra de energia ou geração bastante positiva 8,89% parcela B são os custos de distribuição negativo os financeiros positivos e efeito para o consumidor também positivo eu vou no item 16 impacto mais relevante na parcela A se deve a compra de energia o crescimento do custo de compra de energia ocorreu em virtude do aumento dos montantes contratados de CCAR de energia nova que impactou em 8,89 pontos percentuais no índice tarifário devido principalmente a alta recente do PLD o presidente da LAI reclamou que ainda assim o PLD médio utilizado nessa revisão é menor do que o último semi ócio da última semana é verdade mas aqui como se utiliza uma previsão média para os próximos 12 meses a previsão calculada tem dado valores menores esperamos que isso aconteça que seja até menor do que o que está sendo aqui praticado que é bom para todo mundo destaco no entanto estou no item 16 que em função das perdas por furto de energia denominada perda não técnica a empresa compra mais energia do que o necessário que aumenta os custos mais adiante tem mais detalhes sobre isso quanto ao impedimento dos contratos um item importante que é objeto de outra audiência pública mas que afeta também a light SRE propôs por meio de nota técnica 481 de 31 de 10 de 2013 que o tratamento provisório adotado para a valoração dos custos da compra de energia seja alterado até que estudos sobre a melhor opção técnica possam ser feitos com o devido tempo de análise das contribuições a AP aberta para o caso então a audiência pública foi aberta eu mesmo sou relator era para estar resolvido isso até hoje mas tem um parecer da procuradoria que só saiu recentemente e a área técnica que precisa analisar com mais detalhe as diversas contribuições vis-à-vis do parecer da procuradoria e o parecer da procuradoria de certa forma já está sendo levado em conta aqui na posição que foi tomada pela SRE que eu acompanhei segundo esse parecer contrato de concessão não prevê sistemática de repasse para a sarifa do custo da energia proveniente de angra 1 e 2 e das cotas das usinas hidrelétricas de que trata a lei 12.7.83 de 2013 contudo tratamento proposto na abertura da AP onera a distribuidora de maneira desproporcional por uma razão não motivada por ela sendo recomendável a adoção de um tratamento regulatório mais exonômico na alocação dos custos entre consumidores e distribuidores como tratamento provisório a área propôs que o cálculo econômico considere as cotas na composição do preço médio ponderado da energia é necessário para completar o requisito regulatório após a consideração da energia enquadrada na linha I da subcláusula sétima da cláusula sexta do contrato de concessão o que me parece bastante razoável em especial quando se leva em conta a conclusão do parecer da procuradoria que eu fiz referência no parágrafo acima quando da abertura da AP de revisão da light adotou-se a proposta original da SRE que repassava toda a conta de distribuição dos contratos decorrente das cotas para a distribuidora o que resultou em menor índice de reposicionamento cerca de 1,5 ponto percentual menor para outra distribuidora foi usado o mesmo princípio com a possibilidade de correção depois da AP específica para tratar do caso que ainda não foi encerrado acho que para os casos distribuidora em que as primeiras faturas para os consumidores ainda não foram emitidas era prudente autorizarmos um novo cálculo tal como agora procedido para o caso da light o exemplo mais concreto é o caso da Amazonas Energia que foi na semana passada e nós consideramos o conceito da abertura da audiência pública da light na minha compreensão penaliza muito a distribuidora para o calo da despesa com a compra de energia a SRE elaborou balança energética aí está esse balanço com diversos tipos de contratos e seus respectivos preços custo médio de compra de energia da light é 122,82 reais por megawatt hora que está a meu ver não fiz uma análise assim com tanto detalhe mas abaixo da média da média do setor eletro brasileiro e se comparado isso já considerando as cotas é um valor parecido com o valor de Itaipu e o valor de Itaipu andou tendo crescimento aí nos últimos tempos por causa do dólar mesmo assim é um dos valores mais bem comportados da tabela sobre as perdas não técnicas aí vem talvez o assunto mais discutido e questionado o processo de revisão da light aplicando-se a regra geral para a light o ponto de partida do terceiro ciclo é a meta do segundo ciclo ajustado pelo número de unidades consumidoras sem medição ou seja o valor de 31,37% no mercado de baixa tensão a light questiona o posicionamento da SRA e entende que seu ponto de partida deve ser flexibilizado a distribuidora entende que cumpre os requisitos previstos no PRORETE de ter nível de perda bastante superior ao regulatório ter tido piora dos indicadores socioeconômicos e não ter empresa comparável praticando perdas menores ponto de divergência entre a empresa e a SRA reside na terceira condição para justificar a ausência de empresas comparáveis a light traz uma série de indicadores que em sua opinião a diferenciam de seus principais benchmark como consumo per capita em baixa tensão abrangência da tarifa social domicílios com ar-condicionados áreas dominadas por milícias dentre outros o presidente na sua fala deu um exemplo de qual o consumo per capita dos consumidores de baixa tensão na opinião da SRA a contribuição da light tem fundo metodológico que busca reabrir a discussão quanto ao critério de comparação entre distribuidoras como foi feito em todos os processos de divisão tarifária do terceiro ciclo o critério a ser utilizado é objetivo e trata-se de um ranking de complexidade socioeconômico definido sob o módulo 2.6 do PRORETE portanto a light tem empresas comparáveis praticando nível menor de perdas não técnicas é o que diz a SRA a empresa a empresa também solicitou que fossem atualizar que fossem atualizados os dados relativos a variáveis óbitos por agressão utilizados para o cargo da perda não técnico segundo a SRA os dados utilizados pela ANEL na nota técnica 298 de 2011 relativos a variáveis óbitos por agressão foram extraídos da base de dados data SUS à época os dados colocados à disposição eram preliminares ocorre que ao longo do tempo os dados definitivos ficaram disponíveis e algumas alterações ocorreram em particular na área de concessão da light portanto não trata-se de retificação como alega a empresa pois não há erro nos dados utilizados os dados preliminares de óbitos do data SUS são estimados assim como são os dados definitivos no entanto a SRA argumenta que é razoável esperar que os dados definitivos do data SUS sejam a melhor estimativa para essa variável assim a atualização da base de dados utilizada para a definição da metodologia de pesa não técnica não se constituiu em inovação frente à metodologia atualmente empregada pela ANEL isso porque trata-se da mesma variável apurada para o mesmo período de referência em função desses argumentos com os quais compartilho a área propôs atualizar o PRORET incorporando os novos valores da variável alto por agressão conforme informado no data SUS a refletir essas mudanças sobre o livro regulatório de perdas da light variável e perda regulatório seguindo aqui ainda no tema que foi objeto das maiores discussões entre a empresa e a ANEL desde a proposta inicial que foi submetida da audiência pública o principal argumento da light aponta na direção de que não haveria empresas comparáveis portanto deveria ser aplicado o dispositivo da metodologia que permitiria que o ponto de partida perda total não fosse aquele estabelecido pela SRE essa superintendência afirma que há sim benchmark e que portanto a discussão seria apenas um questionamento fora de época da metodologia as duas partes parecem ter razão segundo a metodologia a empresa comparável seria a COELS porém para o parâmetro relevante de comparação com fortes impactos sobre as perdas nem de perto as empresas são comparáveis no Ceará cerca de 50% das unidades consumidoras residenciais são enquadrados como baixa renda tarifa social o que assegura um desconto razoável sobre a tarifa na área de concessão da light menos de 4% das unidades consumidoras residenciais são baixa renda assim enquanto no Ceará os consumidores possuem enorme incentivo para serem regularizados e ficarem adimplentes na área da light esse incentivo praticamente não existe o que junto com outras variáveis como falta de segurança e etc estimula o furto de energia um grave problema que se acentua para que se tenha uma ideia em termos de números bem aproximados o mercado total da light em 2013 é de cerca de 2.900 megawatts médios considerando o total da energia injetada na rede 25% são perdas o que corresponde a 725 megawatts médios no Brasil para atender a carga é necessário o acréscimo de 5.000 megawatts da potência total ou 3.150 megawatts médios por ano em outras palavras quase um quarto do total da expansão da geração no Brasil é explicado pelas perdas da light o que para mim passa a ser um problema de política pública e não um simples problema de revisão tarifária com o número de tais proporções olhar o caso como um simples problema de tarifária parece não olhar a situação como um todo não olhar para a estratégia que apontem na solução do problema proposta quando da AP foi por mim proposta a criação de grupo de trabalho para analisar o tema mas esse grupo apesar de entender que os esforços da light no combate às perdas têm grandes méritos constatou que a metodologia não teve a profundidade necessária para avaliar até que ponto por exemplo a proporção do universo consumidor e baixa renda afetaria o resultado da metodologia e se essa relação está devidamente tratada analisei no detalhe a proposta da empresa depois de diversas reuniões inclusive essa com a Brass e fiz alguns aprimoramentos todos na direção de criar incentivos para a solução do problema perda de energia para mim um grave problema que precisa ser resolvido o número de partida é o previsto pela light 40,41% mas o ponto de chegada está abaixo daquele proposto para a metodologia ou seja 30% contra 30,5% da metodologia só que ao chegar em agosto de 2015 se as perdas estiverem acima de 39,92% que é a trajetória que a light se compromete a chegar o valor a ser repassado para as tarifas já no reajuste de novembro de 2015 é 39,13% que é a média aritmética entre as metas de 2015 e 2016 ou seja tem uma penalidade para a empresa caso ela não cumpra a meta proposta da mesma forma se em agosto de 2016 as perdas estiverem acima de 38,33% o valor a ser repassado para as tarifas será de 36,41% e assim sucessivamente observe que o sinal para a tarifa já é dado no mês de reajuste no caso da light novembro por isso a medição ser feita em agosto e não dezembro o normal é que as perdas sejam avaliadas de acordo com o ano comercial a proposta aqui é que para esse caso seja feita em agosto para ter tempo de esse impacto a ser levado para a tarifa portanto há um forte incentivo ao combate às perdas dado o impacto imediato sobre as tarifas sobre o resultado para os acionistas da empresa atualmente anualmente a partir de 2015 a light deve encaminhar para anel seus resultados em termos de combate às perdas destacando os investimentos efetuados a tabela a seguir aí tem essa proposta de perdas com as tabelas de trajetória de repasso para a tarifa caso cumpra a meta e caso não cumpra a meta como eu já disse está no item 32 dizendo o que diferencia a proposta da light em relação a proposta da metodologia mas ainda assim não seria suficiente dada a proporção do problema dessa forma quando das discussões em reunião com representantes da empresa propus que parcela relevante de investimento sejam alocados sem repasse para as tarifas sob a forma de obrigações especiais o valor proposto pela light é de 140 milhões que propõe aumentar para 150 milhões que é equivalente em montantes financeiros aos efeitos da proposta da trajetória de perdas quando comparado com a metodologia esse valor é somado aos 248 milhões já previsto pela empresa para combate às perdas portanto a empresa além do que estava previsto fazer vai fazer investimentos que não vão ser remunerados investimentos não só enquadrar na tarifa social é elevado esse para mim é o grande motivo que diferencia que explica a não aplicação da metodologia a não aplicação da proposta da SRE para a light em razão disso propõe que a light em um prazo de até 180 dias apresente a anel proposta de tarifas para os consumidores pertencentes a comunidades pacificadas e ou que estejam em regiões de perda maior do que por exemplo 30% 30% é apenas um exemplo é bom nesse período a light junto com a anel chegar à conclusão de qual seria esse número de corte tal tarifa seria tal que com recursos do acionista e não CDE os efeitos para os consumidores sejam semelhantes ao da CDE para os consumidores de baixa renda nessas circunstâncias seria dado um incentivo para tais consumidores desde que eles estejam regularizados e adimplentes tal incentivo poderia levar em conta também uma redução de consumo de maneira a estimular o uso racional da energia e reduzir o valor total da conta o que aí sim estimularia a redução sustentável das perdas por furto de energia esse tema também foi objeto de discussões com representantes da light que se comprometeram a encaminhar proposta dentro do prazo que for estabelecido esse é um dos assim como aquela penalidade dos aprimoramentos que propus depois das discussões de uma reunião aqui com a Brace assim trata-se de alternativa que independentemente de discussões em torno de aspectos metodológicos vai na direção pretendida que não é só de natureza tarifária mas sobretudo de combate efetivo as perdas por furto de energia que aumenta as tarifas dos consumidores de todo o Brasil dada a necessidade de expansão cada vez mais com usinas mais caras sobre a parcela B aí já esses números tem lá naquela tabela inicial ela teve uma redução bastante grande 6,62% e a principal explicação é os 4,72% da redução do UOC que é a taxa de remuneração regulatória aqui tem uma tabela com os diversos componentes financeiros uma explicação para a CVA que passo a ler com relação a CVA é importante destacar que seu efeito apesar de positivo foi mitigado pelo deferimento do repasso tarifário nas obrigas CVA Energia e encargo do serviço sistema em função de disposto no artigo 4º do decreto 7.8 do avião de 2013 o valor total de ferido soma mais de 248 milhões e deverá ser compensado nos processos tarifários futuros em até 5 parcelas com correção pelo IPCA em relação a CVA compra de energia a SRE conforme nota técnica 481 que trata do impedimento de contratos propôs que a apuração da CVA de compra de energia com competência a partir de janeiro de 2013 observe a grosa de todos os contratos em igual proporção a partir da relação entre o mercado regulatório e o mercado real e aqui e aqui a explicação sobre o subsídio tarifário e seu impacto na CDR e no item 42 para dizer que o efeito disso é que a retrobride deve repassar a light relativa a esse subsídio tarifário de dezembro de 12 a outubro de 13 até o décimo dia útil mais de 6 milhões e 300 mil reais aí temos gráficos tradicionais com a composição dos custos com e sem tributos e eu passo agora para a proposta de limite de DEC e FEC contribuição da light só no item 46 de mudança de regra de classificação de unidades consumidor localizado nos meios bando e rural foi rejeitada porque não trata do objeto da AP devendo ser discutida no momento apropriado a CRD concordou com a contribuição do conselho de consumidores para a necessidade de melhoria da qualidade do fornecimento ponderando que nesse sentido já propõe na AP uma redução média geométrica anual de 1,49 no DEC e 3,48% no FEC e a CRD também lembrou do efeito do componente Q no fator X e aí a figura que mostra o resultado da light nos últimos anos e a proposta de limite como se vê a light desde 2008 sobretudo 2009 10 não tem tem ultrapassado seus limites de continuidade sobretudo no DEC o FEC que é a partir de 2012 observe que os números dos limites são valores bastante razoáveis em torno de 9 a partir da proposta a partir de 14 todos abaixo de 8 aí no item logo acima é eu digo eu digo vai no final vou ler todo o item 46 na figura é mostrado os componentes e como a trajetória de decréscito do DEC e do FEC segundo a CRD os limites estão sendo reduzidos de forma mais intensa nos conjuntos que possuem os maiores limites de forma uniforme a continuidade do potenciamento na área de concessão convém ressaltar que o furto de energia afeta sensivelmente a qualidade do serviço como uma boa parte dos consumidores usam energia sem pagar os mesmos não tem qualquer preocupação com o consumo racional o que gera sobrecarga e consequentemente corte de carga como investimento deve ser realizado para evitar maiores ressarcimento a Nait uma das empresas que mais fazem ressarcimento as tarifas da Lait para todos os consumidores também crescem em razão disso isso não é só a compra de energia mais do que o necessário que aumenta os custos para todos os consumidores o DEC e o FEC como exige maior investimento exige investimento e investimentos para quem não paga também todos pagam por isso indo direto para o dispositivo do exposto do que consta dos processos voto pela aprovação do resultado definitivo abaixo detalhado e na forma de resolução anérea da terceira revisão tarifária periódica da Lait efeito médio ao consumidor de 3,65% composto pelo repostamento tarifário de 2,46% componentes financeiros de 3,48% componentes PD do fator X de 1,22% componente T igual a 0 referencial regulatório para a perda de energia no período para os reajustes 14 a 17 de 5,4% para a perda de energia injetada e quanto a as perda não técnicas sobre o impacto faturado de baixa tensão o percentual resultando da proposta constante no parágrafo 31 tabela 4 deste voto pela aprovação de resolução que estabelece para a Lait os limites de DEC e FEC para os conjuntos de consumidores de consumidores para o período de 14 a 18 pela atualização do submódulo 2C do PRORED de forma a incorporar a atualização dos dados de óbitos por agressão do DATASUS considerando os efeitos apresentados na nota técnica 483 de 1º de novembro de 2013 por conceder a Lait prazo de até 180 dias para que apresente a ANEL proposta de tarifa para os consumidores pertencentes a comunidades pacificadas e ou que estejam em região de perda maior do que aqui é bom colocar por exemplo 30% nos termos do item 34 deste voto é o voto em discussão é doutor Romeu eu queria fazer uma uma colocação principalmente a respeito da daquela daquele grupo da qual o doutor Paulo presidente da Lait comentou que eu fiz parte e eu acho que foi extremamente importante pra agência né ter ido na Lait verificar em loco as condições de atendimento e o que a Lait tem feito pra pra fazer o combate a essas perdas não técnicas de fato em várias comunidades que lá estivemos é vimos que a que a Lait é tem feito um trabalho grande nesse combate é lógico que é ainda está bem longe de alcançar um resultado bem significativo tendo em vista que a forma com que eles definiram para para combate e parece estar sendo bem eficiente ele abarca pequenas regiões tivemos oportunidade de ir na cidade na localidade de Rio das Pedras e confesso que ao longo desses 32 anos do setor elétrico nunca vi nada igual aquilo ali é o negócio é um absurdo só quem for lá pra pra ver a magnitude do do atendimento como é que é feito então é muito precário mesmo tanto é precário o atendimento como não só o atendimento de energia elétrica como até as condições de vida do pessoal lá é muito ruim é a esse grupo na verdade ele ele tinha duas encomendas um era ver o que a Lait estava fazendo e o outro realmente era era se a a metodologia estava aderente ao caso e confesso que o segundo ponto da diretoria não foi não foi bem aprofundado no nosso relatório e ele ficou faltando eu acho que ficou faltando essa essa informação a diretoria de dizer que a metodologia para o caso se aplica ou não então eu entendo nós não enfrentamos esse ponto eu acho que o que o doutor Edivaldo colocou no voto eu acho que ficou muito bem bem esplanado e concordo com que ele com a forma com que ele levou o voto dele ok senhores diretores o jurosa ponderou bem sobre o trabalho até a pedido do relator doutor Edivaldo que foi feito na área de concessão da Lait o principal ponto aqui no processo de revisão tarifária da Lait a ser enfrentado e objeto de toda a discussão é a questão das perdas associação abraça e fez ponderações importantes aqui da tribuna se teve reunida com o relator da matéria previamente mas a metodologia para estabelecimento de perdas que a agência adota essa metodologia chegando já ao final do terceiro ciclo já estamos praticamente nas últimas revisões tarifárias ela se mostra perfeitamente aderente ao que se propõe essa metodologia ela permitiu o cálculo das perdas praticamente das 63 concessionárias do Brasil e devido a dimensão do país e das particularidades de cada área de concessão é natural do processo que se tem exceções e aqui no caso praticamente no terceiro ciclo a gente pode diante do voto que acaba de ser provotado pelo diretor de Valdo e muito bem caracterizado as exceções a gente já pode constatar que tiveram duas exceções uma foi o que votamos semana passada no caso da Amazonas também um problema de perdas lá relevante a Amazonas então não tinha benchmark foi adotado para ela aqui por esse colegiado o índice de perdas da área de concessão mais complexa acho que atende o patamar se não me engano é de 41,54% de perda regulatória e agora com a caracterização que o doutor de Valdo faz a light onde se propõe o repasse da tarifa em 40,41% só que aqui numa conjuntura diferente aí tem a proposta do relator entre o que deve ser passado pela tarifa a trajetória ser seguida para a distribuidora e caso não alcance a trajetória se passe então um novo valor para a tarifa então concluindo acho que reafirmando aqui a metodologia ela foi correta ela mostrou-se exitosa e tivemos em 63 concessionárias praticamente duas exceções acho que é natural do processo porque a metodologia quando a agência estabelece uma metodologia o que se procura é o tratamento da regra e é razoável admitir que existe exceção da regra e nesse universo essa exceção está de fato se comportando como exceção tanto a área técnica como o colegiado tem sido muito restritivo em absorver essa exceção e essas duas concessionárias de fato não exigem maiores motivações porque elas de fato são exceção o que eu colocaria aqui doutor Edvaldo até pela importância que tem na sua proposta a questão do valor que vai ser repassado a tarifa se é o 40.41% ou então pelo fato da distribuidora não alcançar a sua proposta tem um limite repasse diferenciado é só na decisão atribuir a uma unidade organizacional nossa pontualmente para fazer essa fiscalização que eu não sei se é SRE ou SRD mas acredito que seja SRE que deveria exercer essa competência e aí ela dirá se de fato ela atendeu ou não atendeu indicando qual vai ser o limite de repasse a ser alocado na tarifa nos próximos reajustes tarifários e a Light diferente das outras distribuidoras que nós temos esse caso de 3 temos caso de 4 a Light que eu estou vendo são 5 são 5 anos aqui de ter um processo agora e depois tem mais 4 reajustes e não só 3 então seria agora 13, 13, 14, 15, 16 e 17 eu vou falar uma coisa que eu esqueci no voto esse índice 40, 41 o índice real de perda da Light é acima disso dependendo da da forma de avaliar 44, 46 eu vi que a Brasse chegou a número de até 50 e pouco e o número esse 40, 41 é o menor número alcançado ao longo do ciclo passado como diz a metodologia para empresas que não tem benchmark mas eu acho que de fato eu lá no voto disse que tem que mandar sempre em agosto mas não disse quem vai acompanhar você tem razão isso tem que ser incorporado no dispositivo também tem algumas considerações primeiro com relação ao que abordou o doutor Paulo presidente da Light eu deixar as perdas por último mas no que ele se referiu da questão da eu diria da gestão financeira da distribuidora aí eu acho que é um problema realmente estrutural talvez até a Light tenha um impacto menor do que outras empresas mas é muito significativo é que eu acho que a a questão da CVA que mitigou o impacto econômico vamos dizer assim desse descasamento do custo da energia e dos outros itens de encargo e o que é contemplado na tarifa eu acho que realmente temos um desafio para avançar mais um passo na direção de equacionar a questão financeira eu concordo com a preocupação isso neste ano em função da sensibilidade do próprio governo que contemplou lá na CDE repassos importantes do tesouro para mitigar a parte desse casamento e no ano adverso como foi 2013 tem sido 2013 se isso repete não tem esse mecanismo que hoje ele não está previsto para 2014 de fato isso pode inviabilizar a gestão financeira das empresas pelo menos algumas empresas que tem um impacto maior portanto eu particularmente tenho essa sensibilidade já tivemos a oportunidade de conversar com o próprio poder concedente e acho que temos que dar passos na direção de mitigar esse descasamento que a gestão financeira eu acho que a CVA resolve sobre o ponto de vista econômico mas não resolve sobre o ponto de vista financeiro e a ANEL tem se esforçado é claro que é sempre uma estimativa mas o valor do PLD como disse o doutor Edivaldo quando a gente contempla a gente está contemplando um valor que espera seja o valor médio do período tarifário naturalmente tem meses em que vai se comportar com custo de PLD acima do valor que foi reconhecido na tarifa e tem meses que vai ser o contrário mas é sempre muito difícil a gente calibrar esse valor mas o que a ANEL tem feito é um esforço muito grande ser realista nessa previsão que também não desejamos não dar o sinal tarifário correto alocando o que seja mais apropriado para compor a tarifa e nem de causar esse desequilíbrio na gestão financeira das empresas mas repito eu concordo que é um problema a ser enfrentado Divaldo aqui no seu voto tem uma questão aqui talvez que tenha sido uma pelo que eu olhei rapidamente aqui ele não impacta o índice mas na tabela lá do item 13 pelo que eu compreendi aqui me sugere ter um um erro aqui no percentual do total da parcela A porque só o custo de energia foi lá 8 quase 9 e os outros não são suficientes para trazer o impacto da parcela A de fato se você comparar A com B aqui dá um valor ainda positivo então possivelmente deve ter uma transcrição do valor errado mas pelo que eu entendi aqui não influencia no índice que é o que mais importa parece parece que tem um problema de transcrição provavelmente não de fato você tem razão mas se impactar alguém me avise no retorno da reunião à tarde a gente avisa mas eu acredito que não você tem razão todos os nomes aqui sugere que não deve estar certo é só o mesmo essa essa célula aí bem o outro questão que o doutor Edivaldo mencionou ao longo do voto dele Edivaldo até eu também tinha essa impressão nós falamos sobre isso mas depois compreendendo melhor me parece que no caso da Amazonas que foi a outra que nós deliberamos como lá não tem cota porque ela ainda estava no sistema isolado essa questão da forma de valorar a diferença de perda pelo que eu entendi lá não tem impacto portanto talvez não precise repercutir essa metodologia de valorar que essa questão lá seja desnecessário dado que lá não tem cota só por isso portanto seria neutro a alteração eventual alteração da metodologia bem outra questão talvez a mais relevante realmente e não é só no caso da Light bem antes também deixando a perda por último eu faço um comentário com relação ao DECFEC que o doutor Edivaldo já ressaltou que de fato a empresa claro que o DECFEC pelas características da área de concessão não é nenhum favor para o consumidor ela tem um nível de DECFEC num patamar bastante razoável o limite pelo menos estabelecido mas que a empresa tem ultrapassado esse limite especialmente no DEC em patamar realmente preocupante então isso o doutor Paulo comentou e eu compreendo assim claro que uma coisa comunica com a outra a questão da perda o nível da qualidade do serviço mas tanto o DEC como o FEC o FEC em proporção menor e num período mais recente tem sido ultrapassado o que realmente coloca um desafio para a empresa trazer o apurado para dentro do limite estabelecido e o que é mais preocupante porque tem uma trajetória que desde 2010 uma piora nos dois do apurado então realmente é um desafio para a empresa de trazer essa situação para o nível estabelecido e a perda eu também concordo com o Edivaldo em alguma medida que o doutor Paulo comentou que na minha compreensão a perda de fato em especial em algumas áreas de concessão ela não é um problema que possa ser resolvido só pela concessionária é evidente que a concessionária é o principal agente o principal ator nessa questão porque ela lida ela gerencia ela conduz o processo de uma maneira mais direta mas realmente em comunidades como no Rio de Janeiro em áreas de concessão como da Light e em outras como nós deliberamos recentemente no caso da Amazonas particularmente na capital em Manaus realmente se não houver uma conscientização da sociedade de um modo geral se não houver uma parceria do Estado de um modo geral da sociedade de um modo geral essa questão da perda e ela vai muito além como disse o doutor Edivaldo e concordo da questão tarifária passa a ser um problema até de política pública um problema de política do setor elétrico porque realmente o que nós temos que expandir a geração para atender essa chamada perda não técnica o roubo de energia elétrica mesmo essa questão precisa realmente ser resolvida então eu acho que todo o esforço que se fizer na direção de reverter essa tendência a Light de fato tem um histórico daí a razão que a diretoria constituiu aquele grupo proposta do relator que desafia a Light tem tido um comportamento apesar de todos os sinais econômicos apesar de todas as limites estabelecidas pelo órgão regulador do esforço da concessionária mas até então não conseguiu reverter uma tendência de um crescimento exagerado na perda então eu acho que alguma coisa diferente tem que ser feita e eu tive também a oportunidade não visitei de conhecer os esforços que a Light tem feito e eu fiquei bem impressionado particularmente com a denominada APZ área de perda zero fiquei bem impressionado como disse o doutor Jurosa quer dizer ela ainda alcança uma área muito limitada muito restrita claro que ela acho que tem é um caminho que sugere ser o caminho acertado mas ela ainda vai ter que ganhar musculatura e vai ter que ter a sua área de abrangência ampliada para poder de fato contribuir de maneira efetiva com a reversão da questão da perda parece que os métodos tradicionais não tem funcionado e aí a dúvida nossa como disse o doutor Jurosa pelo menos a minha grande expectativa era de que eu não tenho também dúvida como disse o doutor André com relação a robustez da nossa metodologia ela é apropriada ela tem se mostrado adequada mas a grande dúvida nossa era no caso a metodologia consegue retratar de maneira apropriada todas as características da área de concessão da Light essa era uma grande interrogação dado os argumentos os pleitos que foram apresentados pela Light o histórico que eu me referi que nós conhecemos bem o que o Edivaldo traz como proposta é algo diferente que se bem fundamentado se bem justificado se bem caracterizado é claro que é uma prerrogativa da diretoria dentro do seu poder discricionário de analisar e deliberar se entender apropriado a situação diferente me pareceu interessante a proposta do Edivaldo na medida em que tem dois parâmetros importantes o primeiro parâmetro é ok aquilo que se eu bem entendi Edivaldo aquilo que seria a trajetória que a metodologia definiu é um parâmetro aquela nível de perda que foi o menor nível alcançado pela concessionária os 41 alguma coisa por cento a diferença entre um e outro quer dizer em condições normais se não houver nenhuma flexibilização na metodologia nós iríamos definir aquela trajetória que eu até sugiro doutor Edivaldo que seja colocado no voto porque ele é relevante para o que eu vou comentar na sequência qual seria a trajetória que resultante da aplicação simples da metodologia pelo que eu entendi então a comparação essa trajetória e o nível que estaria sendo reconhecido de 40 40 41 né alguma coisa assim esse nível seria alocado como obrigações especiais só um reparo a comparação não é com a trajetória decorrente da metodologia é com a trajetória proposta pela própria empresa para sair de 2013 e chegar até 2018 pois é mas eu proponho uma pequena alteração ah ok ok mas eu foi importante a sua seus conhecimentos para mim não tinha ficado claro realmente se era da metodologia ou da proposta mas eu proponho que seja da trajetória sim então a minha proposta é esse 4041 que depois será feita outra comparação esse valor em comparação com o que resulta da metodologia a diferença entre os dois ele seja alocado como obrigação especial como você propôs só que a comparação que você está propondo é de outro parâmetro né e aí talvez vale reforçar ou esclarecer para alguns que talvez não compreendem com profundidade essa questão do que significa jogar com obrigação especial o doutor Edivaldo comentou mas isso significa dizer que o investimento que a empresa fizer resultante desse valor a mais em relação ao que seria da trajetória da metodologia por ter uma tarifa um pouco mais alta por reconhecimento de perda no patamar de 4041 seja todo ele objeto de investimento no combate de perda não é isso e esse investimento não é um investimento vamos assim chamar do acionista é um investimento do consumidor porque é um recurso que ao ser jogado como obrigação especial ele não é objeto de remuneração e nem a depreciação do investimento compõe a tarifa não é isso? a sua sugestão em lugar dos 150 milhões que eu propus seja a diferença entre a trajetória aí ano a ano assim como aquele outro caso haveria uma comparação entre o que seria a perda o 4041 e a da trajetória e a diferença entre os dois receba o carimbo de obrigação especial eu não colocaria um valor fixo eu colocaria a diferença na trajetória ano a ano aquilo que resulta da aplicação da metodologia em comparação com 4041 seja alocado como obrigação especial e aí tem dois efeitos importantes para compreender essa que nós já falamos da questão da remuneração do investimento e a outra que isso não não é propriamente como não é uma receita do acionista como não é um recurso do acionista ele não compõe o lucro da empresa isso é naturalmente uma obrigação especial que é um recurso que de alguma maneira o consumidor está aportando para que a empresa invista no combate à perda e é um recurso portanto o investimento do consumidor o 140 anterior ou 150 ele foi de certa forma dimensionado assim para ser equivalente àquela diferença portanto acho que não tem grande problema em fazer essa mudança em lugar de ser um valor fixo ser o valor correspondente à diferença entre um e outro acho que e aí isso deve ser alocado ano a ano certo ano a ano porque isso tem um efeito em termos de registro relevante a minha sugestão é essa bem a outra que você comentou ver se eu entendi corretamente é que aí a cada processo tarifário a partir de 2015 dado que 2014 já tem um horizonte que não não seria razoável já não talvez tenha um prazo curto para colher já os frutos desse investimento que a empresa vai fazer você revisita e verifica se ela de fato conseguiu aí sim cumprir aquela trajetória que ela propôs em comparação com 4041 se ela alcançou a trajetória permanece o 4041 se por acaso ela não conseguiu alcançar a trajetória aí no reajuste eu substituio o 4041 por aquele valor que seria da trajetória é isso quer dizer aí seria incorporado no processo tarifário no reajuste uma revisão do limite de perda caso ela não atinja a trajetória se ela atingir a trajetória que afeta o valor de compra de energia bem aí a minha a minha a minha sugestão seria nesse ponto quer dizer talvez uma maneira de operacionalizar em termos de registro e reconhecimento e a comparação eu faria a comparação porque se eu não flexibilize qual é a motivação que eu tenho para sugerir isso se eu não adotasse uma trajetória vamos dizer assim diferenciada ela teria aquela trajetória que decorda a metodologia portanto é a diferença entre a metodologia e esse patamar que eu vou reconhecer é que eu acho que deve ter o tratamento já que eu estou dando um tratamento diferenciado na tarifa também um tratamento diferenciado no reconhecimento como obrigação especial entendeu essa que eu acho que é a motivação para a comparação ser com a trajetória e não com a proposta da empresa ok a única dúvida que eu não é bem dúvida aliás nos casos aqui eu sempre como eu fiz questão de dizer no voto cada uma proposta dessa minha eu tenho para não gerar mais custo do que a empresa espera ela teria direito de adotar ou não a proposta da SRE eu tenho falado sempre com a empresa por exemplo quando eu passei dos 140 para 150 mil tudo isso foi oi de manhã sequer tive tempo de ligar porque tudo resultou de discussões ainda hoje eu acho que a sua proposta é bastante coerente ela vai na direção dos 140 ou dos 150 por isso que eu acho que é mais razoável até porque fica mais precisa ela vai direto no ponto e não fica apenas no valor que a gente aplica que pode ser maior ou menor do que portanto eu acho que não vejo problema algum mas ainda eu gostaria de dado que nós de alguma maneira estamos vamos dizer assim a proposta que é flexibilizando uma uma metodologia que resulta de uma resolução normativa para num caso específico numa resolução homologatória de um processo tarifário aplicar de alguma maneira uma metodologia ou flexibilizar a aplicação da metodologia eu gostaria de ouvir do procurador-geral doutor Ricardo se ele identifica alguma questão enfim algum impedimento de ordem jurídica legal dessa questão na verdade entendo que não há óbvio sim a gente aplicar aqui no caso concreto uma solução diferente daquela que está no PRORED a NEL tem lá na na lei 9 427 no artigo 3 no artigo 2 no capítulo também a competência para regular para gerir o contrato para tratar das questões que estão lá no artigo 14 e 15 do regime econômico financeiro a forma como isso vem sendo feito de alguma maneira tenta traduzir uma busca da NEL de melhores práticas regulatórias até 2004 a gente não tinha diferença entre resoluções homologatórias normativas ou autorizativas a partir de 1º de janeiro de 2004 nós nos colocamos essa essa divisão de resoluções de forma que a resolução normativa passou a disciplinar o rito isso na busca de um princípio importante que é o da previsibilidade à medida que eu crio o rito primeiro para decidir depois eu dou mais previsibilidade a essa atuação do órgão regulador mas esse objetivo da previsibilidade embora importante não pode ser um fim em si mesmo a norma a resolução normativa não pode ser o fim da atuação do regulador então no caso concreto naturalmente tem que se ponderar os valores entre a previsibilidade que se tem na aplicação de uma resolução normativa e o que se busca que é a melhor solução o que tem que se observar de qualquer forma já que a regulação essa decisão também se traduz no ato administrativo é que como todo ato administrativo precisa estar muito claro ali a finalidade pública dessa decisão e a motivação que eu entendo até que está muito bem colocada na proposta de voto então não há ilegalidade em a diretoria no caso concreto afastar um rito já colocado no PRORET e aplicar no uso da sua competência da sua discricionalidade uma decisão no caso concreto claro que como a ANEL sempre busca as melhores práticas regulatórias isso tem que ser entendido sempre como uma exceção e tem que se buscar que isso não se torne uma prática corriqueira porque aí se afasta o objetivo da previsibilidade da atuação do regulador só uma observação embora eu acho que faz todo sentido a preocupação eu não quis enfatizar isso muito no voto propositalmente mas veja bem eu acho que pode ser que de certa forma a gente esteja flexibilizando a metodologia para o caso mas o que eu digo é que a metodologia proposta ela não serviria para esse caso portanto eu entendo que até o caso da LAID estaria enquadrado naquela exceção prevista na metodologia só que a variável que permite a exceção que é por exemplo a participação dos consumidores de baixa renda no benchmark na LAID essa variável que o procurador não está prevista na metodologia portanto eu acho que pode ser encarado como uma flexibilidade mas eu acho que também pode ser encarado como a adaptação do caso LAID àquela exceção prevista na REL eu acho que as duas coisas são aplicadas mas eu acho que a preocupação é válida eu acho que eu como sempre eu gosto muito mais do caso real aliás não coloquei isso porque como disse o André a metodologia ela é robusta ela foi aplicada para diversos outros casos eu me lembro que eu fui relator acho que da Oruçanga um desses que a perda é quase zero e o cara dizia que a metodologia não se aplicava também para ele lembra que era uma perda bem baixinha eu entendia que a empresa lá tinha razão depois eu me submeti aos argumentos aqui apresentados mas já teve outros casos em que eu entendia que a metodologia não aplicava era situação muito parecida portanto eu acho que de qualquer maneira o encaminhamento é bom eu acho que o que em princípio pode parecer o reposicionamento poderia ser um pouco menor do que o que foi mas eu não sei se esse reposicionamento um pouco menor ele poderia não levar a um combate efetivo da APZ que ele ia continuar gastando mais em compra de energia o resultado era o mesmo ou pior então do ponto de vista prático os resultados vão mostrar mais adiante mas acho que talvez aqui agora junto com quem a LAD tem feito em termos de APZ talvez chegue a um número mais razoável Edvaldo de fato você caracteriza muito bem no seu voto que isso transcende um problema tarifário e passa a ser um problema social um problema de política pública eu gosto muito de contextualizar com os números é o que você faz no parágrafo 29 do seu voto onde mostra que a expansão para atender a carga do país que atinge 3.150 megawatts médio um quarto desse valor é só relativo a furto da Light tamanho a magnitude das perdas na área de concessão da Light e outro dado bem característico que a agência vem sempre empregando seria relativo as perdas do Brasil foi consolidada no ano de 2010 e nos apresentaram aqui já no final de 2011 só para dar a magnitude desse número ou seja atinge com imposto algo em torno de 8 bilhões de reais e para você ter a ideia da magnitude disso aquele assalto a banco que ficou bem caracterizado no Brasil foi em agosto de 2005 no estado do Ceará isso significa dizer que o setor elétrico no ano tem em perdas um volume que representa 48 vezes a magnitude do que foi aquele evento a banco no estado do Ceará se nós temos 12 meses no ano significa que temos 4 incidências dessa no mês e se no mês tem 4 semanas significa que toda semana o setor elétrico tem desvios de energia que quando quantificado em reais representa o volume que foi furtado no banco central do Ceará em agosto de 2006 isso é um problema sério é um problema que transcende e aqui já saindo do escopo da Light e entrando no escopo das concessionárias de distribuição do Brasil acho que transcende só o papel do regulador a atuação tarifária isso é um problema de política pública é um problema social e que tem que envolver outras entidades senão nós não vamos ter efetividade no combate a esse problema é necessário o envolvimento do poder público poder público como um todo poder público federal poder público estadual poder público municipal a gente observa em alguns estados da federação essa interlocução com o poder público e a efetividade da atuação aqui eu posso citar o exemplo do estado do Ceará onde o combate a perda foi está levando a um bom resultado estado de Pernambuco também na área da da CELP a gente tem alcançado um bom resultado com envolvimento com o poder público do estado o poder público do município e tem outras áreas que nós não estamos tendo alcançado esse resultado é o caso que deliberamos semana passada da Amazonas o estado da Amazonas onde a gente tem que buscar esse engajamento e aqui eu falo além da agência reguladora o próprio poder concedente porque isso é um problema é um problema para o país e que merece a devida atenção para esse combate ora se a gente pega uma concessionária do país só a light quando o doutor Edvaldo quantifica em seu voto que um quarto da expansão do ano do país é compatível com o montante de energia que não está sendo remunerado pela concessionária esse é um dado alarmante que está chegando a um nível de proporção completamente não razoável o último comentário de minha parte que eu queria fazer me escapou aqui se olharmos lá aqueles tradicionais gráficos lá do item 43 o item 43 o segundo gráfico é só para relembrar que tem um peso no custo final da energia elétrica os tributos federais aqui estamos falando só dos tributos incidentes sobre receita também muito significativo no caso do Rio de Janeiro o ICMS é uma das alíquotas mais altas do Brasil então olhando aí o gráfico realmente os encargos setoriais que era um item que sempre nos chamava atenção pela proporção pela crescente participação dos encargos com uma fatia cada vez maior nessa participação aqui ele está pouco representativo esperamos que continue esperamos que ele não esteja só adormecido aqui que volte a assumir uma proporção muito alta e que tem boa chance disso acontecer mas os tributos especialmente o ICMS Piscofins também mas o ICMS realmente tem um peso muito significativo só os tributos sobre receita aqui é algo próximo de um terço pouco menos do que isso um terço do preço final da energia elétrica então é bom ter atento sempre isso porque sempre fala em reforma tributária eu acho que a energia elétrica ser tributada nesse patamar também é longe do razoável acho que então podemos votar então em votação voto com o relator aqui então Edvaldo só aquela qualificação da área vai ser a SRE para a gente apontar quem vai fazer aquela comparação e a SRE e a SRD com a coordenação da SRD porque a SRE porque a SRD é que calcula esse negócio de perda para ter alguém que diga não fique solto não sabe se atendeu a SRE tem muita coisa para fazer ok ok voto com o relator também voto com o relator pro Câmara de Diretoria decidiu pela aprovação dos resultados da terceira revisão tarifária da Light com efeito médio ao consumidor de 3,65% aqui também tem uma imprecisão doutor Edvaldo que é composto pelo reposicionamento tarifário de 2,46% o componente financeiro de 3,48% aqui faltou tirar o financeiro do ano anterior para bater lá os 3,65% componente PD do fator X de 1,22% o componente T de 0% também referencial regulatório para as perdas de energia no período para os reajustes 2014 a 17% de 5,4% para perdas técnicas sobre energia injetada e quanto as perdas não técnicas sobre mercado faturado de baixa tensão o percentual resultando da proposta constante do parágrafo 31 da tabela 4 deste voto pela aprovação da resolução que estabelece para a Light os limites dos indicadores de continuidade coletivos do serviço de distribuição de energia elétrica nos seus aspectos da ECFEC para os conjuntos de unidade consumidora da distribuidora valhas para o período de 14 a 18 pela atualização do submodo 2.6 do PRORETE de forma a incorporar a atualização dos dados de óbitos por agressão do data SUS considerando os efeitos apresentados na nota técnica 483 da SRE de 1º de novembro de 2013 e por conceder a Light um prazo de até 180 dias para que apresente a ANEL proposta de tarifas para os consumidores pertencentes ao consumo às comunidades pacificadas e ou que estejam em regiões de perdas maiores por exemplo 30% que você colocou nos termos do item 34 deste voto aqui talvez falte então um item que estabelecer também que a diferença entre as perdas reconhecidas no processo tarifário hora deliberado e aquela trajetória resultante da aplicação normal da metodologia seja anualmente registrado como obrigações especiais é a volta escreveu ok próximo item